Deixaram um comentário há pouco tempo em um dos nossos vídeos que BFound é um escândalo ou uma pirâmide financeira? Interrogação. Deixamos a dúvida, mas colocaram assim Investi 5 mil reais, não estou conseguindo sacar Fui bloqueado e tudo. Pulem fora, que é golpe Não sei se a informação procede, mas o comentário é público e levei em consideração e deixar ele aqui pra vocês Ah, pouco me importa de onde está vindo o dinheiro Só pra vocês dar uma olhadinha, mais um saque que eu fiz pra vocês verem que realmente vale a pena O importante é que todos os meses e todas as datas a BFound, a empresa está maravilhosamente bem BFound, bem fundo, aprofundo Está cumprindo com os saques, como é ofertado E é isso que importa Saque, saque, saque Aí você coloca o Pix Tu vai sacar o que é da R7? Saldo de rede ou saldo de rendimento? Eu vou sacar os rendimentos do papai Não quero saber de onde vem o dinheiro Qual a origem do dinheiro Nem me interessa o que tampouco de verdade Seja a BFound O importante é o Pix caindo na conta De todos os investidores E sim, de fato Vamos colocar 99,9% Dos investidores que estão hoje na BFound Pra eles, de fato, é o que interessa E a meta Cadê a meta? Cadê a meta? Olha lá Família da roça Morde? Não Você está na roça Comprou E sabe O resto Não tem A corretora Pepperstone Sim, a Pepperstone É essa que aparece Aí Olha No site Hospedado da BFound Segundo um apoiador Do nosso trabalho Que conseguiu entrar em contato Com alguém Ou supostamente gerente Da Pepperstone E fez aquela pergunta Se a mesma corretora Tinha alguma relação Com a BFound E passou aqui pra nós Não sei Se de fato Isso A gente pode realmente Concluir Mas o site Da Pepperstone Ou contato direto Vai estar na descrição E na imagem Que vocês vão ver Neste conteúdo E vocês Se quiserem Entrar em contato Ou tentar Entrar em contato Sinta-se à vontade Lógico que Como eu comecei já O conteúdo Falando pra vocês Vocês não tomem aí O importante É que O dinheiro Está caindo Na conta Mas nós Como Comunicadores Temos que repassar Para a nossa audiência Porque temos Os apoiadores Do nosso trabalho Como construir Uma pirâmide Só sua E lucrar com isso É muito fácil Basta Aceitar O meu convite Para isso Preciso que você Faça Um pequeno investimento No início O que é de praxe Para cada novo Felizado Não se preocupe Farei aplicações De retorno Garantido Para você Só preciso Que você me indique Três de seus amigos Que possam Se interessar Por esta oportunidade Posso contar com você Mas preciso De sua resposta Agora Fala minhas estrelas Como é que vocês estão E eu espero que bem Já está quase terminando A nossa segunda-feira Mas não tem problema algum Nós vamos festejar Tamo junto Bora Tem que festejar Tamo junto Bora E é isso mesmo Um apoiador nosso Enviou Para nós Que ele teve Um prévio contato Com a corretora Pepperstone Aí eu já vou Chegar no ponto Como é que foi Que ele conseguiu Esse contato Com a corretora Pepperstone A mesma que é citada No site Da BeFound E a corretora Pepperstone Chegou a relatar Que não tem Nenhuma ligação Com a tal Plataforma BeFound A tão idolatrada Que paga os rendimentos Dos saques Tudo em dia Como a gente já viu No início do vídeo Mas a mesma Alega que não tem Nenhuma relação Com a BeFound Este vídeo é um oferecimento Ao nosso patrocinador oficial BoraFama.com Renda com Francisco Sem mais delongas A gente vai direto Para essa conversa Que a Pepperstone Mandou aqui Bem Aqui está A conversa Que Conseguimos Com a Pepperstone Olá Boa noite Olha só Vamos ir para cá Deixa eu dar um zoom Para que vocês possam Observar Olá No momento Não estamos disponíveis Se tiver Alguma dúvida Volte A se comunicar De segunda A sexta De nove Às dezoito Horas Ou Por nosso suporte Vinte e quatro horas Que está Acessível Através do chat Em sua área Do cliente Em Aí está o link Que eu vou estar deixando Na descrição Para quem quiser Entrar em contato Sinta-se à vontade Ou por e-mail Enviando sua mensagem Para o suporte Arroba Pepperstone .com Estamos aqui Para ajudar Para que vocês Possam observar Deixa eu até tirar aqui Vejam lá Gerente Pepperstone Certo Vamos lá Aí a mensagem Do apoiador Foi a seguinte Para a corretora Pepperstone Desculpe o contato Direto Mas é urgente Sou youtuber Ó É um youtuber E gostaria de falar Da BFound É um dos apoiadores Aqui do trabalho Acho que eles estão Usando o nome Da Pepperstone Para aplicar golpes Ou seja Uma opinião É o que ele acha É o que eu também acho Não podemos afirmar Mas é o que achamos É a nossa opinião Nossa humilde opinião Que não é o centro do universo Meu canal é focado Em investigações E denúncias Estou denunciando Ela há um tempo Um amigo Me passou Seu contato Pois ele abriu Uma conta direto Na Pepperstone E você Entrou em contato Com ele E ele está Me ajudando Nas investigações Certo Olha só A resposta da Pepperstone Bom dia Referente a esse tema Nosso departamento legal Já está averiguando As informações Nós Não temos Nenhum vínculo Com essa BFound Ou BFound Bem fundo Profundo Somos um broker Altamente regulado Todo e qualquer Serviço Que oferecemos Está disponível Em nossa página Oficial Qualquer dúvida Comunique-se Com o nosso suporte Pelo chat Em sua área Segura Do cliente Ou pelo e-mail Que vocês podem ver Aí Na tela Então olha só Sei que os haters Vão sentar o pau Vão sentar a madeira Que nada Isso é conversa Isso é Isso é isso Isso é aquilo Fiquem à vontade De fazer o que vocês acham Que deve fazer Comentar o que vocês quiserem Comentar Então o espaço Está aberto Simplesmente Eu gostaria Que vocês Dessem a sua opinião Como os haters Vão vir em massa Que nada Para de falar da BFound A BFound está pagando A BFound é uma maravilha Isso é aquilo Mas Está aí Certo Vocês puderam ver Também lá Naquela legenda A Pepperstone Aqui São com dois P's E a Pepperstone Que está na BFound É com um único P Será que é outra Pepperstone Não sei Não sei Nossa obrigação É criar conteúdo Alertar Por menor que seja A nossa audiência Bem pequenina Mas nós temos A obrigação também De alertar Todos vocês E detalhe Vou explicar Como foi que conseguiram Entrar em contato Com a Pepperstone Isso é conversa Isso é mentira Isso é fake Isso é aquilo Olha só Aquele que cria uma conta Na Pepperstone Tem contato direto Com o suporte De lá Ou por aí Por esses endereços Que eles repassaram Para nós Então é dessa forma Que consegue contato Então um contato direto Com a Pepperstone Foi citado O nome da BFound E a mesma Relata que não tem Vínculo algum Com a BFound Enfim Então Um cara Entrou em contato Comigo E aí ele foi Me passou Lá Como é que é Mas basicamente É só ir lá No site Da Pepperstone Você abrindo uma conta Quando você abre uma conta Na corretora Da Pepperstone Que é oficial Fazer trade e tal Vai te Tu preencher lá Teus dados Teu nome Teu CPF Teu número De telefone Enquanto tu fizer isso Tu abrir tua conta Vai um gerente Automaticamente Uma pessoa Falar contigo No whatsapp Ou então te ligar Para passar as informações Te ajudar com as coisas Ou Tem direto o contato Do Lá no site deles Se você for lá No site da Pepperstone Tem lá a aba de contato Aí tem lá o e-mail Tem o chat Você pode entrar em contato Com eles Tá ligado Não sou o dono Da verdade Nem Aquele que Tenho O conhecimento Sobre todas as coisas Mas A minha opinião Sobre a BFound Continua sendo a mesma Eu tenho O dever De segurar Como estou segurando O arco Do arqueiro gavião Líder O mestre Rogério Bentinho Aguarda Compra meu alho Para vocês Parar com essa tarefa Chata de descascar alho Mas Tomara que tenha saque Tomara As análises Sobre qualquer Plataforma Que levante Uma suspeita Aos arqueiros Gaviões Eu estarei aqui Para alertar Todos vocês Não se esqueçam Não se esqueçam de avaliar Se possível comentar Se você não for inscrito Clica no link aí embaixo Ativa o sininho Fuleiragem das notificações Eu agradeço você Que assistiu o vídeo até aqui Já Compartilhe ao final Deixe o seu comentário O que é que você achou? Você vai analisar? Você vai enxergar? Vai entrar em contato com a fonte? Eu não sei Convido vocês A realmente Merecer A zona de conforto Que aguardará Todos vocês Em um futuro Somos todos Bitrade A realmente Merecer A zona de conforto Que te espera no futuro Vem para o Bitrade